Por quanto eu te amo, porque o Senhor é o meu, Deus forte. Amém. Amém. Abre os meus olhos pra que eu possa ver, a Tua glória encheve toda a igreja. Amém. Quero te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, porque o Senhor é o meu, Deus forte. Amém. Amém. A Ti sabe o Espírito Santo, abre os meus olhos pra que eu possa ver, a Tua glória encheve toda a igreja.